Eu confesso que eu vim assim, muito de peito aberto para falar, quero ver o que está acontecendo, o que as pessoas estão discutindo aqui, daquilo que eu ainda não estudei, isso eu acho legal. E eu acho assim, pode ser uma ferramenta sensacional para a gente poder otimizar determinados processos dentro da nossa empresa, dentro do nosso dia a dia. Exemplos, né? Poxa, eu posso, sei lá, pegar minha base de alunos e começar a tentar colocar perguntas. Sabe aquela história do tipo, vou selecionar os melhores alunos para poder fazer uma indicação para uma empresa? Poxa, eu posso pegar um determinado perfil de fato com o uso de E para fazer buscas mais efetivas, buscas mais criteriosas, para poder escolher melhor, para poder ter uma triagem inicial melhor. Eu posso tentar catalogar meus conteúdos de uma forma muito mais rápida? Eu posso tentar, vamos dizer assim, gerar determinados conteúdos mais específicos para poder fazer um resumo, um pocket daquilo que eu tenho, sei lá, ao invés de ter uma aula de uma hora e meia, eu posso pegar e tentar condensar isso nos principais tópicos e depois redirecionar para assuntos mais densos? Tudo isso é muito factível e não é um negócio de um bicho de sete cabeças de se implementar. Mas, obviamente, a gente precisa também entender que, uma das coisas que o Bruno está até comentando na palestra dele, sobre se eu quiser definir um produto, às vezes, isso eu percebo muito em relação até aos alunos que eu tenho que às vezes vêm me procurar, eu estou muito preocupado, muito apaixonado pela ferramenta e não estou preocupado com o problema. Eu estou muito apaixonado por a IA, então tem que ter alguma coisa de IA. Não, calma, calma. Olha o teu problema. Seja um pouco mais observador nesse primeiro momento para entender realmente se a IA vai ser a melhor ferramenta para ser aplicada e resolver esse determinado problema nesse determinado contexto. Eu acho que é isso que diferencia a gente e essa maturidade a gente vai adquirindo com o tempo. Por quê? Porque senão, vamos lá, a gente estava até brincando. Poxa, na época das APIs, eu quero fazer um Hello World. Poxa, então tem que estar containerizado, tem que estar em um cluster, tem que ser escalável, tem que ter não sei o quê, observabilidade, isso, aquilo. Quando você viu, você fez um Hello World com três endpoints e você colocou isso num cluster, numa infraestrutura em nuvem, gastando uma fábula de dinheiro e não está resolvendo problema nenhum. Uma coisa é, estou testando a tecnologia. Beleza, testar a tecnologia é uma coisa. Outra coisa é eu quero entregar uma solução assim, cara, para o seu Zé da padaria, para um profissional autônomo que só precisa, sei lá, às vezes de um sitezinho para ele poder se apresentar. Então, assim, essa over-engineer, eu falo assim, talvez a gente esteja perdendo um pouco a mão. Por quê? Abrimos, negligenciamos o problema a ser resolvido e estamos só focando em tecnologia, que eu acho que isso é um erro. É, assim, eu sempre fico pensando por que isso, né? Por exemplo, você citou o exemplo do Hello World. Eu entendo que você vai fazer um Hello World com containers, com CI, CD, com tudo isso. Você está fazendo isso porque o Hello World é uma ferramenta de aprendizado. É, assim, tecnologia. Perfeito. Você está fazendo isso porque depois você quer aplicar isso no lugar certo. Então, assim, ele está resolvendo um problema que aí eu preciso aprender. Beleza. Então, assim, é um lado. Por outro lado, quando você está querendo crescer na carreira e você vai procurar um emprego, você vê nas ofertas de emprego, você vê uma lista de ferramentas. É a reclamação que eu recebo. Quando eu falo para as pessoas, foco não é ferramenta. Você quer ter o foco na carreira? O seu foco é o problema que você resolve. Eu sempre falo isso e sempre tem alguém que fala para mim, mas Bruno, se eu vou procurar uma oferta de emprego, tem lá uma lista de ferramentas. Então, se eu não sei as ferramentas, eu nem sou considerado para isso. Então, quando você fala isso, e tem o outro lado dessa história toda, que você tem toda a razão, que na hora que o cara vai fazer um projeto na empresa dele, ele muitas vezes quer usar esse monte de ferramentas, porque ele precisa aprender esse monte de ferramentas para ele poder estar capacitado para um outro emprego. Ele precisa justificar a contratação dele. Ele precisa justificar a contratação dele. Então, assim, acaba fazendo um overengineering, né? Que, na verdade, não resolve o problema da empresa exatamente. Parece que resolve, né? Porque acaba funcionando, acho, né? Mas cria outros problemas e tudo mais. Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? O podcast oficial do TDC.